A criação do Conselho Municipal de Cultura da Paz foi aprovada na Câmara, veja. O manifesto da Unesco de 2000 que trata da não violência motivou a criação do Conselho Municipal Cultura da Paz na cidade. Após longas discussões com movimentos sociais, o projeto saiu do papel e hoje passou por primeira votação na Câmara Municipal de Campinas. É um movimento que vem no mundo inteiro, estimulado pela ONU, que vem promovendo a cultura de paz e não violência. Aqui na região, algumas pessoas e instituições como a Brahma Kumaris, como a Unipaz, foram se juntando e chegou até a gente com essa proposta de criar um conselho. A partir daí, a gente levou para o vereador Jorge da Farmácia, que a princípio já acolheu a ideia com muito carinho e a gente começou a realizar reuniões periódicas para discussão do projeto de lei. O coordenador explicou que foram dois anos de trabalho conjunto com o Executivo e que o novo conselho será composto por 30 integrantes de órgãos públicos e da sociedade civil. Ele falou ainda sobre os maiores desafios no combate à violência. O desafio hoje em dia é diminuir essa cultura de violência, que a gente está em níveis, assim, atingimos níveis bastante perigosos. Mas, em contrapartida, essa cultura de paz que visa, dentre outras coisas, criar mecanismos que a gente incorpore para que a gente lide com situações de conflitos de forma pacífica. Não só conflitos pessoais, mas com os sociais. Então, o maior desafio é esse processo educativo, onde a gente vai incorporar essa cultura de paz. O vereador Jorge da Farmácia, um dos autores do projeto, reforçou a mudança de mentalidade que o conselho quer implantar na cidade. Eu acho que a paz tem que reinar entre nós. Vamos ajudar uns aos outros, nós vamos conseguir chegar no mais alto escalão que a gente existe. Mas, sem briga, sem controvérsia, sempre procurar o diálogo. O projeto também é de autoria do vereador Tiago Ferrari, que destacou a importância do combate à violência na educação. A proposta teve sua legalidade aprovada e segue para a segunda discussão. Na mesma sessão, os vereadores da Câmara Municipal de Campinas aprovaram mais seis projetos de interesse para a cidade. Confira na sequência. Aprovado o projeto de autoria do Executivo, que altera a classificação de área pública de 6,4 mil metros quadrados, para viabilizar a doação para a Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo. No terreno, será construída uma unidade escolar. Outro projeto, também do Executivo, altera a classificação de área pública municipal para a regularização fundiária do núcleo residencial Guaraçaí. De autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, aprovado o projeto que concede a medalha Carlos Gomes ao Rotary Clube de Campinas. Por fim, de autoria do presidente da Câmara, vereador Campos Filho do Democratas, outro projeto concede diploma de honra ao mérito ao Sindicato dos Despachantes a Duaneiros de São Paulo. A entidade existe há mais de 50 anos e, desde 1996, tem sede própria na capital paulista. Já o projeto do ex-vereador Gustavo Peta, sobre a instalação no município de equipes de esporte profissional, teve votação adiada. Transcrição e Legendas Pedro Negri